Glória a Deus, quero saudar a amada igreja capaz do Senhor Jesus Aproveitando que estão sob seus pés, por gentileza Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 2 Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 2 Enquanto os irmãos localizam a referência bíblica Quero externar a Deus minha gratidão por esta oportunidade De uma vez mais poder ser ministro e expositor de suas palavras Também quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja Pastor Diego Pacola, um grande amigo Louvar a Deus também pela vida do pastor presidente Apóstolo Valdivino de Freitas, em nome do Senhor Jesus Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros E pela vida também do pastor Samuel Procopio Não diga um sonho, mas pedidos de orações Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 2 Todos que achou digam amém Diz assim a tradução que eu tenho mão E dize aos filhos de Israel Para que voltem e se acampem diante de Pirraiote Entre Migdom e o mar Diante de Baus e Fon Diante deles acampareis junto ao mar Podeis assentar somente aqui Meus irmãos, minhas irmãs Nos pouco tempo que me foi concedido Livro de Êxodo, uma palavra poderosa Sabemos que a autoria de Moisés Ou seja, também do Pentateuco Livro de Gênesis Berexite Que é o princípio, o começo Também vai ter a autoria de Moisés Como o livro de Êxodo Aleluia Livro de Levítico, Números E Deuteronônimo E diz também alguns eroditos da palavra Que o salmo mais antigo de toda a Bíblia Sagrada Também vai ser atribuído a Moisés Salmo de número 90 É conhecido de todos nós Que agora no capítulo 1 de Êxodo Aleluia Vai se levantar outro faraó Do capítulo Aleluia 50 Do livro de Gênesis Até o capítulo de número 1 Cerca de 300 anos Aleluia É por isso que o que? Vai se levantar outro faraó E não vai mais relembrar As obras de José E por ele ver que agora o povo Que habitava na terra de Gozem Era considerada geograficamente Primicamente A melhor terra Dentro de todo o Egito Vai se levantar este faraó E ele vendo que o povo se expandia Aleluia Ele vai se apemorizar Também com uma notícia Diz Flávio José Em um dos seus livros Em uma de suas autorias Que um dos escripas Conhecido por eles Como um profeta Vai ter um sonho Vai chegar a faraó E vai relatar este sonho Que entre as crianças hebreias Ia se levantar um Cuja aparência Era admirável Cuja ia trazer o que? A libertação Que ia lhe humilhar Todo o Egito O faraó agora vai se apemorizar Por esta visão Por este sonho E vai fazer o que? O primeiro é dito O primeiro é dito É o que? Becapitar Todas as crianças Do sexo masculino Ele vai dar uma ordem Às suas parteiras Aleluia Se frar e puar Aleluia Que se nascesse mulher Peixasse Viver Mas se nascesse homem Decapitasse Jogasse no nilo A palavra diz Que o edito Vai correr por todo O Egito Aleluia É uma grande assassina E neste mesmo período Aleluia Uma mulher Da tribo de Levi Por de nome Joquebede Ela vai conceber Uma criança Aleluia Que no transliterado Aleluia 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 Que transliterado Para o português Moisés Tirado É basaca E algo me chama Atenção Aleluia É que ela vai Guadar Esta criança É por três meses E a palavra Diz que o povo Continuava A se expandir Ainda não é A mensagem bíblica Mas deixa eu liberar Uma palavra É para alguém Que entrou nesta cruzada Que entrou É nesta casa Sofrendo Grande opressão É de todos os lados Eita Nada Para abraçura E brincar Para como povo Está sendo oprimido Mas quanto mais oprimido Mais tarde É crescendo Satanás Queria te ver parar Queria te ver Estacionar Mas vai ter que te ver crescendo Vai ter que te ver Evoluindo Se tem um coxa Que acredita Abre a barra Que dá um gato de celebrar Tu vai evoluir Aleluia Era uma espécie De um omelete Todos conhecemos Quanto mais é batido Aquele omelete Mais consistente Ele fica Maior ele fica Estou trazendo Uma palavra Para pessoas Que entrou em conflito Dentro desta casa Existencial E já finalizo A minha fala Aleluia Mas a palavra De Deus é Não é de derrota Mas é De evolução Ela aguarda Por três meses Ela faz um cesto Biche Petuno Coloca sobre o nil Conhecemos A parte geográfica Aleluia A terra de goza E ficava embaixo O palácio Ficava em cima Frevo Josefo Diz que quando Joquebede Coloca um vento A sopra Em vez de Percer Sobe Na batalha E quando chega em cima Está quem? A filha de Falaó Com algumas donzelas Se banhando Quando ela olha Aquela criança Quando o menino Vai acompanhando Ela cai na graça Sabe que Deus Quer dizer Alguém vai cair É na tua graça Porque Porque quando Deus Esconde Ninguém acha Mas quando Deus Quer revelar Não tem demônio Não tem fofoqueiro Não tem o inferno Que se levante Sabe que Deus Quer dizer nesta noite Eu vou começar A levantar o que? Nesta casa E vou soprar O nome A Deus Confir É pra terra Se tem pelo menos Um bem Eu sou o primeiro Capê é o segundo Capê é o terceiro Agora 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 Apai É perraça Deus vai soprar Deus vai exaltar Alguém Segura Parecia Parecia que eu vejo Se cumprindo a palavra Eclesiastes Capítulo de número 11 Lança O pão Sobre as águas Porque depois de muito dia O acharã O colherã Jó que pede Coloca o pão Que é Moisés Mochã Aleluia Sobre as águas Aleluia Quando chega lá em cima Ela fala Olha o melhor Priseta fora As amas Egípcias São infértil Miriam Probe Fala Tem uma lá No arraial Do zebreu E ela fala Manda chamar Que ela vai ter um salado E ainda Vai cuidar da criança Sabe que Deus Tá querendo dizer Eu não sei o que tu colocou no altar Eu não sei o que tu colocou no joelho Mas desta noite Tem essa porta De oração Pra chegar Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre o teu ministério Deus tá dizendo Enquanto tu tá aqui Dando um prato de vitória Eu tô liberando vitória Lá no teu emprego Lá na tua empresa Lá na tua casa Lá no teu ministério Quem acredita Uma mão é pouca Dá um pulo Desta cadeira E adora E adora E adora Segura Ele passa os primeiros 40 No palácio Finalizo Conhecemos a história Ele comete aquele homicídio Ele foge Para o deserto de Midian Deus estabelece Uma família Para ele Deus levanta Após o reencontro Após daquela ovelha Uma sarça Um arbusto de 80 Por um metro e meio O interessante O interessante que algo chama A atenção dele É que aquela sarça Ela pegava fogo Mas não se consumia Geograficamente Era costume Sarça pegar fogo E logo se esvanecer Era deserto Terra árida Altas temperaturas Mas aquela sarça Não se consumia Era Deus querendo Profeticamente Mostrar Para Moisés Que o ministério Que Deus estava Lhe facultando Era um ministério Durador Não era um ministério Que logo ia aparecer E logo ia se esvanecer Aleluia Tem muita pessoa Que entrou Por esta porta Nesta noite E sabe Para mais ter assoprado Você é mais uma Você é mais um E Deus está dizendo Está pegando fogo Mas não está consumindo Eu vou melhorar Deus está dizendo Um ministério Em que eu elegi Que eu lhe facultei É um ministério profético Na palavra Na libertação No louvor E é um ministério Que não vai passar Repetidamente Mas é um ministério Que vai durar É um ministério Que vai permanecer É um ministério Que vai muito além Daquilo Que você tem pensado Imaginado Acreditado Ai Rapaz Eu vejo Abaçura e picai Desempregando Acajado A oponidade Eu vejo Pes levantando Homens Mulheres Tempo Em Deus Em Deus Em Deus Está entregando Autoridade Para alguém Para alguém Que acredita Que quer Ai Quem acredita Quem quer Libera o glória Aqui não é cemitério Aqui é casa De adoração De bem adorador Vem comigo no glória Vem comigo no aleluia Vem 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 É o maior clipe de glória Nesta Vem Segura ele vai Faraó Não cede Dez pragas Prega do primogênito Ele cede Vai Vai com tudo Entrou de mão beijada Vai sair de mão cheia Era uma caminhada Curta Deserto de Etã Sucote Geograficamente Era uma caminhada Mais curta Mas lá na frente Encontrou os filisteus Não estavam preparados Deus dá uma ordem Moisés Volte E se acampe Diante Do mar vermelho Vem comigo na revelação Mar vermelho Na frente Pa Auzefon Era uma espécie De um beco Rochoso A sua direita Pauzefon Dentro de um deus cananeu A sua esquerda Migdom Torre de vigília Aonde ficava o sentinelo E atrás do que Diz a Bíblia Vindo o faraó Com seiscentos carros É de guerra O interessante É que agora O povo Pressiona Moisés Por que Por que Tem momento Que é assim Em vez de orar Quer pressionar Rabai Pequeno Melhor pra sair Aleluia O povo Pressiona Moisés Vai pra oração Porque é crente Que acredita No pobre de Deus Não vai pra fofoca Não vai pro Instagram Não vai pro YouTube Mas vai pro joelho Entra no quarto Ora o Pai em secreto Acreditando Que aquele Que te vê no secreto É aquele Que te recompensará O povo Reprossegue Vem comigo E finalizo Aleluia O povo Aleluia Pra acampado Tô pregando Pra pessoa Em que um mês Após Uma semana Após Estava muito bem Mas onde se vê Como o povo Retrocedendo E tem ao seu redor Tu olha Não vê socorro Mas a palavra de Deus É Porque Cramas a mim Aonde é pra marchar Aonde é pra caminhar Deus tá dizendo Levanta A tua cabeça Sacode A poeira Porque Porque Maior é o que está Na congregação Do que o que está no mundo Se prepara Deus tá mexendo na casa Com o livramento Deus tá mexendo Na congregação É com o socorro Eu vou melhorar Nenhuma ferramenta Preparada Forjada Presperará Salmos 20 Capri Versículo 7 Ele quebra o aço Ele corta a lança E choca os carros no fogo Guarda esta palavra Nesta noite Tem livramento E socorro de Deus Chegando Senhor agradeço E louvo Pela tua oportunidade Em nome do Senhor Jesus Chegando Pela De mammals Base Estweit